Fala seus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades, na reguinha, ó, ó, será que é o Hades mesmo? O Hades foi substituído aí, ó, por um sósia. Hoje vamos comentar aqui um pouquinho sobre... Cara, eu tô quase careca, meu Deus, olha isso aqui, eu fico muito estranho, eu me estranho muito quando eu corto o cabelo. Assim que eu corto bem curtinho, que é pra ficar mais tempo sem cortar, eu tenho preguiça de cortar o cabelo. Enfim, vamos falar hoje aqui do Until Dawn, né, um remake que já tava pra sair esse mês, e que ele está flopando, não está sendo tão recebido, está sendo bem criticado por muitos jogadores. Vamos falar sobre isso aqui então, antes de mais nada, não se esqueça, deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Until Dawn é um jogo que lançou em 2015, cara, e ele recebeu um remake agora, né, mesma data do Bloodborne, inclusive, né. Puts, até o Until Dawn, cara, pô, que tristeza, hein, Bloodborne. Enfim, né, o Until Dawn recebeu um remake, aí ele já recebeu um remake. O remake que cai entre nós, cara, o Until Dawn é um joguinho bacana e tal, né, ele é um jogo em formato história ali, né, Tipo o The Query aí, pra quem jogou, né, que você controla os personagens, tem esse efeito borboleta, Então as escolhas vão impactar, né, e fazer um efeito dominó mesmo nas coisas e tal. É um jogo legal, um jogo interessante. Só que, mano, eu não vi ninguém, ninguém pedir por um remake de Until Dawn, sinceramente. Né, é um jogo que quando a galera viu, falou, mano, pra que um remake desse jogo, né. Ele não é um jogo feio, ele é um jogo até que bonito, né, mas, né, o antigo, só que ele sofreu um remake. É um remake que sim, ficou bonito, o remake não é feio. Eles modificaram totalmente, óbvio, os gráficos, a iluminação, eles mudaram o ângulo da câmera. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho pra vocês, né, mas era um remake bem assim que, cara, ninguém pediu, basicamente. Ninguém pediu por ele. Então, desde que esse remake, ele foi anunciado, ele foi mostrado pra galera, Mas, galera, tanto faz, tanto fez, né, a galera não falou tanto sobre esse remake. Eu não sei se também o marketing do remake não foi tão bom assim, né, mas o fato é que a galera esqueceu o Until Dawn ali. Aí ia sair o remake, e ela falava, ah, legal o remake, beleza, e virava cara e ia embora, né. Claro que tem alguns fatores pra isso, e a gente vai comentar sobre isso. Mas o fato é que o jogo, ele flopou, sim, recebeu muito pouco público, tá. E também ele tá com notas bem baixas na Steam, então não é aquele jogo que, ah, tipo, o jogo ainda é bom, mas ele flopou. Não, ele tem problemas e a galera tá reclamando sobre ele, né. Vamos dar uma olhada aqui, então, pra gente poder ver direitinho. Bem, a gente consegue ver aqui pela Steam, né, que ele tá com análises neutras, apenas 68% das análises são positivas pra esse jogo, né. E é um remake de Until Dawn, né. E, guys, acho que o principal problema desse jogo aqui é justamente o valor dele, né. Ele tá sendo cobrado 300 reais, né, um valor muito alto pro remake. A gente tá falando, recentemente, até do preço do Silent Hill, que é um jogo que eu também achei bem caro. Ele tá um pouco mais barato, mas ainda é caro, né. O Silent Hill 2, ele tá 350, eu acho que deveria custar menos. Acho que o Silent Hill 2 devia custar uns 50 dólares ali. Só que o Silent Hill 2, ele é um remake, pô, de um jogo de Play 2. Ele é um jogo que tinha câmera fixa, ele foi totalmente refeito, né. Ele é um jogo que tinha uma justificativa, era um jogo que as pessoas pediam o remake, né, as galera queriam o remake dos jogos antigos. Seja do 1 ou do 2 do Silent Hill. E era um jogo que dobrou o tamanho, ele dobrou a quantidade de tempo pra vocês virarem o jogo. Adicionando coisas novas, expandindo algumas coisas, mecânicas, adicionou dois finais. Então, assim, o Silent Hill 2, ele tem uma justificativa muito plausível pra existir. Apesar de eu achar o preço dele caro, né, achar que é um jogo que deveria ser mais barato. O Tiltdown, ele não tem tanta justificativa pra existir, já, então já começa por aí. E ainda ele é vendido por 300 reais, né, quando o jogo tem uma justificativa, tem gente que ainda vai comprar. Precisa mexer lá fora que o jogo é mais acessível. Mas o Tiltdown, ele não tem uma justificativa pra ser vendido por full price, né, 60 dólares aí. Então, isso aqui é um ponto, né, que eu acho que já desanima a galera. A galera aqui, a gente consegue ver que o jogo bateu o pico de apenas 2.600 pessoas, um número bem baixo, né. Eu acredito que é um jogo que se refez um remake, e é um remake bem feitinho ali, não é um remake ruim, olhando, né. A gente vai ver as comparações aqui. Desde que não gostei de iluminação e algumas coisas, mas é bonito o remake, não é um remake feito de qualquer jeito. Eu acho que eles, sim, investiram um dinheiro nisso aqui. E ele flopou, né, 2.600 pessoas no pico é um número extremamente baixo pro jogo, né. Mas, somando a isso, a gente tem algumas reclamações dele também, né. Vamos ver que a galera tá reclamando aqui, né. Tem algumas análises elogiando o jogo, né, mas é engraçado que as análises também que tão dando positivo também tão criticando. Tipo, sim, o jogo é bugado, sim, o jogo tem uma música engraçada, sim, o Ray Trace não funciona, mas é um jogo que eu gosto e eu não ligo, blá, 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 blá. Então, assim, tem problemas, mas beleza, eu gosto do jogo, né. Aqui o cara tá falando, as pessoas tão reclamando do gráfico, né, que parece que o PC não tá rodando muito bem. Falando aqui, ó. O jogo estava ótimo, tá chegando uma cena que assim, a câmera muda e eu não consigo mais progredir no jogo. 300 reais pra não conseguir finalizar o jogo. Aqui tem outro. Você dispensou muitas horas valiosas da minha vida apenas pra arrancar meu ouvido e sufocá-lo uma caixa preta estática de emoção. Não posso de boa fé recomendar o jogo pra ninguém, pois é o diabo encarnado. Se esse jogo fosse um doce de Halloween, seria um daqueles não descritíveis laranja ou preto que tem gosto de amendoim. É tarde demais pra eu reembolsar esse jogo abandonado por Deus, mas não é tarde demais pra alertar nossos cidadãos sobre as ações ousadas, né, então o cara não gostou. Tem gente que gostou, né, os personagens, a história, etc. Só não vale o preço pela má otimização. Ou seja, até quem tá recomendando tá meio que fazendo uma crítica bem pesada, assim, um ponto bem plausível, né, negativa pro jogo. Extremamente bugado no momento, né, então tem bastante gente reclamando que ele tá bugado, né, que o jogo tá com problema, que a otimização do jogo tá ruim e precisa de melhores otimização. Então, assim, um jogo que tá caro, a galera tá reclamando, e além desse valor tá caro, ele é um jogo que não está bem otimizado, tá com bugs, né, tem gente relatando até bugs de progressão ali pelo que a gente pode ver, né, e é esse o estado que tá on to dawn, né. Um jogo, né, dessa série, dessa onda de remakes, embora a gente esteja numa onda de remakes, a galera, né, os estúdios tem que olhar e falar, putz, cara, isso aqui realmente demanda, tem demanda pra um remake desse jogo? Porque, tipo, tem coisas que ninguém pediu, cara, não é qualquer jogo que você pode pegar e fazer um remake, não, né, tem jogos que tem uma estratégia, tem um motivo, tem um sentido, tem pessoas pedindo, não é o caso do on to dawn. Só pra gente deixar aqui, né, só pra vocês verem como é que tá, melhor, a gente teve algumas mudanças, mas eu tava reclamando dessa parte, inclusive, né, que teve uma mudançazinha de cor, né, a gente consegue ver aqui. Essa parte do começo do jogo, elas são umas cores mais de pôr do sol e aqui ele ficava, tipo, mais azulado, né, e tal. Mas, cara, o jogo, ele tá bonito, eu achei o jogo bonito, né, eu curti a câmera, que eles colocaram a câmera mais próxima ali do personagem, né, é um remake que você vê e fala, pô, o estúdio colocou um mínimo de esforço pra fazer esse negócio ficar legal, né, ou tentar ficar legal. Só que não adianta quando você, o público não quer o jogo, porque ninguém queria esse jogo, tá ligado? A gente consegue ver esses momentos aqui, né, embora esteja bem escuro, a gente vê que a personagem, ela anda quase com uma câmera meio fixa, né, e aqui não, ficou em terceira pessoa, over the shoulder ali, então eles mudaram a câmera, mudaram o cenário, ficou mais bonito o remake. O remake tem um trabalho, mas, é, é aquilo, é um caso de um negócio que, pô, colocaram um trabalhão pra um negócio que não dá certo e não daria certo, então eu acho que antes de eles pensarem em fazer um jogo desse, né, então esse daí é o estado do Until Dawn, ele tá bugado, ele tá com problemas, né, de otimização no PC, e é um remake desnecessário, e a fórmula tudo disso daí gerou um jogo que flopou e um jogo que, né, é, tá tendo notas negativas na Steam. É um jogo que, se você gosta do Until Dawn, né, pelo estado disso aqui, vai valer a pena você esperar, porque não deve demorar muito pra começar a entrar a promoção desse jogo, pra esse jogo ficar relativamente mais barato, né, o The Query também saiu bem caro na época, pra um jogo bem história, assim, com pouca gameplay, né, e ficou barato ali rápido depois, né, porque é um jogo de nicho, é um jogo que, enfim, né, vocês já entenderam, é um remake, eu acho que bem desnecessário, e é isso, né, que o jogo tá com problemas, foi flopzão, né, e próxima, segue o baile aí, né, é isso, um grande beijo, um abraço, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.